Bem, eu parei aqui e eu tenho que explorar tudo isso, certo? Todo esse localzão gigantesco, eba! Como é que eu vou, como é que eu, eu não lembro, mas como é que eu jogo? É tab pra ver o diário, é alt, é espaço, 1, 2, 3, eu não lembro, o diário, B, B, tchutu, tchutu. Não, não faz isso. K, A, E, J, de jornal, ok, faz sentido. Hum, eu estou aqui, na ponte destruída, lá, não sei, na real. Tá, tem essa estátua aqui, é bem aqui no meio. Tá, uma ponte destruída pra lá? Ah, ou é aqui? Não, estou acostumado com o guinchinho, estou apertando pra correr com o botão do mouse. Acho que daqui foi onde eu vim. Pra lá eu volto, certeza. Ponte destruída pro outro lado, bora. Eu vou aprender novos poderzinhos. Cansou, né, moço? Eu já vi as coisas daqui. Um carro destruído flutuando no ar, uma cama sem um quarto, um lugar sem explicação. Como se fossem fragmentos da vida de alguém. Um... Aqui a ponte destruída. Tá, mas como é que eu subo ali? É possível vir pra aqui? Não. Como é que eu vou? Aqui eu morro. Ali tem coisa pra mim. Como é que eu passo por cima? Ou é algum túnel? Não. Caverna. Passagem. Cama. Não sobe. Tô tão acostumado com o Genshin que você faz tudo. Que aí agora eu tô querendo fazer tudo no joguinho de história. Que eu tenho que pular, subir a montanha, planar, mas não dá, né? Acho que não era pra eu estar aqui, né? A boneca até sumiu. Não dá. Mas sim, então como é que eu chego ali? Porque tecnicamente tem coisa. Ah, é. Antes. É no verdinho que eu tenho que ir ali, ó. Tá um pouco antes da ponte quebrada. Quer dizer, bem antes. Tipo por aqui. Deve ser ali, ó. Pra eu aprender o poder novo, eu acho. Será que é lá? Eu acho que é lá. Mas como é que eu chego ali? Mas eu acho que não é lá. Hum, que é uma passagem. Hum, que é uma passagem. Eu acho. Eita. Comunista, muito obrigado pelos 200 bits. Bom dia, boa madruga. E aí, tudo bom? Eu estou perdido no jogo de história. Já que Genshin eu estou... Eu vou morrer. Ih, ah, morri. É, já que Genshin não tem mais nada, né? Bom dia pra quem está com insônia. Insônia é tenso. Eu estou no horário normal, né? Então, assim... Normal. Uhum. Uhum. E aí, o que tem feito de bom? Estou ouvindo o barulho. Vou seguir o barulho. Mas esse jogo aqui não é que nem Genshin, que eu posso pular em qualquer lugar. Eu ouço, eu quero pular. E aí não pode, porque não é feito pra pular. Saco, viu? Não posso fazer nada. Posso pular aqui, pelo menos? Aqui eu posso. E daqui pra lá? Não. Estou suplicando por ajuda para achar os geolocos. Só falta 16 pra eu colocar aquela maldita estátua no 10. Mas isso você quer fazer sem observar sites. É isso mesmo? Porque tem cento e poucos geolocos, né? Eu olhei site, olha. Confesso. Como é que eu vou subir lá em cima, cara? Eu não aguento mais andar sem rumo. Exato. Tem um site que é um mapa que mostra tudo, assim. Tem tudo. Tem desde minérios até... Coisa. Hum, eu acho que eu sou obrigado a entrar nessa caverna, né? E aí eu saio lá em cima. Eu acho. Deixa eu só lembrar meus poderes, vai. Silêncio, barreira. Silêncio. Os bichos não me ouvem. Barreira. Eu crio uma barreira. Ah, óbvio. Nossa, larga tudo o meu PC. Explode mesmo. Ambiente. Eu tenho força. Também larga tudo o meu PC. Se eu não me engano, me deixava cego antigamente. Que era meio bugado. Se você ficava olhando pra aquele treco. Então não vou ver. O problema de eu olhar o site é que eu vou acabar indo em mais de 100 lugares que eu já fui. Hum, é. Você vai ter que ir marcando, sabe? Eu fui marcando. Eu realmente passei pelos vários lugares que eu já fui. E... Só que assim, os que eu tinha certeza, né? Que eu já tinha ido, eu marquei tudo de boas. Só que o problema é que tem uns que são muito escondidos. São muito escondidos. É difícil. Tem que juntar. Acho que, assim, o Foller, ele é bom pra achar esses negócios. Porque ele sabe os mais difíceis. E aí você pode, tipo, levar mais uma pessoa, mais alguém e ficar procurando, sabe? Tipo, eu e mais alguém, sei lá. Ficar quatro pessoas tentando procurar. Ou você vê no site, tipo, assim, tudo. Eu acho um pouco mais fácil. Porque pelo menos você sabe onde você vai. E já vai marcando os que você já pegou. Vamos entrar, né? Vamos entrar que eu vou sofrer um pouco agora. Tomando susto aí com os bichos que vêm. Esse barulho. Acho que tá muito alto, né? Na real. Não, tá de boas. Tá de boas até começar o... Chiroteio. Não é terror, mas dá sustinho. De vez em quando, sabe? Uh. Eu já não tinha vindo aqui? Não. Essa caverna parece ser sustentada apenas por aquela coluna. Nossa, buguei tudo. Espero que minha presença não afete a sua estrutura. Vai afetar. Mas pra que coloca geolô? Com certeza que na próxima semana... Eu espero que não, viu? Ai, que susto. Nossa, eu tô meio susto. Ai, que saco. Eu mereço esse jogo. Treco alto. Caramba. Mas é, é. Tá desabando. Corre, moça. Pelo amor de Deus. Eu já não tinha passado por aqui. Nossa, lagou tudo também, né? Além de me dar susto, laga. Nossa. Pra que isso? Pra que? Muito alto. Vou diminuir um pouco esse som. Ninguém merece. Já tá no baixo. Eu já deixei baixo. E eu espero que na próxima cidade não tenha tanto... Tanto, sei lá o que... Eletro louco. Que eu acho que o próximo é Electro, né? Nossa, e esse lag todo? Meu PC é bem fracote, né? Susto que eu levei. Nossa, tá muito lagado. Zero FPS. Parou os lag. Eu sei que esse jogo é bonitão. Mas parou. Ah, mas pera. Não tá tendo nada aqui. Não, eu já vim aqui nessa caverna. Eu acho. Ah, tem um bichinho ali, que eu fugi dele por aqui. Eu já fiz essa caverna. Pra que raios eu voltei? Eu não tenho como eu ir seguir. Bem, agora ele tem. Aí a gente usa silêncio. E a gente vai de pôr... Ah, mas eu não enxergo nada, né? Também. Proteção, barreira. Que eu sei que vai acabar. E aí o bicho vai querer vir atrás de mim. Tem mais. Ficar em silêncio. Deixa eu tampar aqui também. Barreira. Pronto. Nossa, que lag. Muita partícula. Esse jogo é sobre o que? É uma violinista. Meio que perdeu as memórias. E tá tentando recuperar. Um jogo bem doidão. É bonito. Mas meu PC, né? Horrível. É ali que eu tenho que ir. Vou ter que usar silêncio. Aí tipo, ela usa o violino dela. Pra fazer poderes. E aos poucos ela vai se lembrando. De quem ela é, basicamente. Eu posso usar força nele? Peguei. Nossa. Pronto, peguei mais um Aí tipo, a gente vai pegando novos poderes E novas partituras de De música aqui, né, no jogo Conforme a gente explora Mas aí tem vários bichos que seguem ela Que são meio que surdos Não, é, eles não são surdos, eles são cegos Mas eles podem ouvir Então ela tem um poder que fica em silêncio Que os bichos não ouvem ela E você também não acaba ouvindo nada, né Só que é um jogo cheio de partícula E meu PC morre Aprendi a fazer luz Agora eu tenho que ir embora É isso mesmo Nossa, até aqui fica tudo tremido Entrei na caverna E vou aprender E aprendi luz Eu preciso de luz onde? Eu vou me lascar Na real Eu acho que eu me lasco Problema são as partículas e meu PC Olha o bicho vindo Olha ele vindo Ele me dá uns tapas Enquanto eu estou Enquanto eu uso meu poder de volta Só não sei se é por aqui Sabe? Eu peguei meu poder ali Mas eu volto por aqui? Não volto, né? É pra eu voltar por onde? Não é pra eu vir por aqui Muito menos por ali Acho que é ali que eu tenho que ir Ai que susto Filha da mãe Ele me deu um tapa E eu tomei um susto Eu só tomei um susto Nossa Ai meu Deus Eu vou ter que ir lá pegar de novo Agora ficou 30 mil FPS Agora que eu tomei um susto Até o jogo voltou ao normal Oi Matt, tudo bom? Saudades dos jogos que você não jogou Que jogos que eu não joguei? Aí Vamos pegar de novo essa folha E parar de tomar susto Eu vou prender esse bicho aí Em uma jaula Pra ele não vir e mexer o saco Tá me dando susto? Ai Será que tá muito alto pra live? Tá mais alto que minha voz parece Dark Souls DBD Ah, DBD eu já joguei, tá? Só não joguei enquanto você estava aqui Bicho, você vai ficar preso agora Só pra você aprender Ops Ai Então, na real Pra onde eu tenho que ir, será? Ai, agora eu morro, né? Ei, ele passa o negócio Eu caí Eu morro sozinho Eu não preciso do bicho me atacando CS gol CS gol eu nunca joguei nele Meu Deus tirou Pelo amor de Deus Não consegue Pego, treco E aí depois se vira O que que aconteceu, Matt? O que que houve? O que que houve? Ai, que barulho chato, né? Tá, eu peguei o feitiço de luz Ah, eu aprendo o feitiço de luz aqui Faz todo sentido Então, significa que eu devo usá-lo? Hum Bem, certamente Pode ser ali Pode ser ali, na real Aí Aí E é pra cá? Não, não é pra cá É pra cá Quero dizer Talvez não seja pra cá Mas pelo menos com a luz Eu vi que eu Que eu tinha uma saída melhor Do que onde eu tava achando que era, né? Luz Nossa Ah, era pra cá mesmo Aprendi a fazer luz Vamos embora Sei lá Sei lá Tô numa vibe meio triste Bem Você estar triste Não Não significa Que você esteja com depressão Entendeu? Só significa Que hoje Você está triste Basicamente Foi daqui que eu vim, né? Foi Então a saída é pra lá Mas será que eu quero sair? Mas fica bem, sabe? Eu não sei muito o que eu poderia falar Hum Na real Quando você está triste É bom você fazer as coisas que você gosta Tipo jogar, conversar É puxar assuntos Ah Eu tô adorando fazer live Eu tava numa vibe meio depresso Esses dias Mas Hoje eu tô bem melhor Ontem também tava ok Meu Deus Não consigo ver nada aqui É que eu sempre erro Mas eu tô triste Faz três dias É Eu também tava assim Faz três dias atrás Eu também tava Mas por que você está triste? Você sabe o porquê? O motivo? O real? Ai que bonitinha, né? Finalmente tá com Pelo menos 30 fps Tem 200 bichos lá embaixo Imagino que eu vou ter que fugir deles, tá? Conta uma piadinha Piadinha Nossa, eu sou péssimo pra contar piada Eu preciso anotar umas piadas Eu tenho cantadas Mas não tenho piadas Esse é o meu nível Aqueles Eu vou ser perseguido, né? Óbvio que você Moça Só sai correndo Moça Moça Sei que minha net tinha caído Mas voltou hoje Boa Moça Moça A gente tá ferrada É É isso mesmo Que você tá ouvindo Eu preciso fazer a música Urgente Vai jogo 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 É óbvio É óbvio que vai ter bicho atrás de mim Eu vou ter que correr Não, né? Calma Eu tenho meus poderes Eu preciso de silêncio Corre, moça Ai, você tá levando tapa Tá Ele parou Deixa eu bater Faz uma barreira Usa o silêncio Total O que você puder Na real só um pouquinho E vamos E eu não tô enxergando nada Será que era só eu correr mesmo? Mais fácil, né? Só sai correndo Que nem louco Posso ir fazendo assim também Óbvio Quando vou sair aqui Porque a qualquer momento Minha net vai cair Eita, mas você não voltou hoje? Tchau Então Até depois Ele tá me vendo Não, ele não tá me vendo Meu Deus De frente Para os meus inimigos Força Força Tá Não olha Agora a gente faz Não, não é barreira Moça É silêncio Agora eu vou fazer o silêncio Total E vou ser atacado Ou não Porque eu tenho a barreira Comigo Luz Tá Tem que fazer mais silêncio Pra poder passar Sem levar tapa Agora corre Antes que você leve um tapa Tem um bicho aqui Tampar ele Usa silêncio De novo Meu destino Tá quase ali Tá quase Fazer Fazer uma barreira Mais rápida E uso o silêncio Que não pode ser mais rápido Senão eu levo mais tapa E tudo isso Pra que mesmo? Pra eu sair daqui? Pra que serve Esse lugar Que eu tô indo? Pra onde eu tô indo? Pior que eu não lembro Eu já joguei esse jogo Anos atrás Então até uma certa parte Eu sei o que eu tô fazendo E outra eu não sei não Não sei nem se tá acabando ou não Eu sei pelo ruído Cheguei, né? Meu Deus Vem, acho que eu posso correr Faz um silêncio Pra ninguém me seguir Faz uma barreirinha Aí também E agora eu preciso de luz Que eu não tô vendo nada Mas não enxergo nada, caramba Daqui a pouco eu levo um tapa Nossa, mas aí também não, né? Tá de brincanagem Com essa cadeira Ahn Barreira É, eles não tão me seguindo Entendi Acho que é só pra dar um suspense, né? Aí vamos correr Morri Não, não me diz que eu vou voltar tudo Não me diz que eu vou voltar tudo Porque eu sou burro Ah não, não vou voltar tudo Mas eu não consigo ver nada Calma gente Estou orquestrando uma música E é pra cá que eu tenho que vir? É Tem um buraco aqui Tem outro buraco ali E eu vou embora Ai, corre Bicho Fui Não, é pra cá, moça É pra cá Ixi, pula Ah, era pra pular mesmo É, eu pulei no desespero Mal sabia eu que era mesmo Oxi Ai Bem, lá é a saída E aqui Nossa, não tô vendo nada Ah, aqui foi onde eu entrei, né? Eu acho que acabou Porque eu vim daqui E agora tá tudo quebradinho Cuidado, moça Você vai morrer Vambora Bem, eu aprendi luz aqui dentro, né? E aí eu dei mó volta gigantesca Porque eu não entendi Pra que eu fiz isso, na real Pra pegar uma maçã Ok Deixa eu salvar o jogo Antes que eu morra Hum Eu não lembro onde é meu save Só que tinha outra caverna ali Você não Onde é que eu salvo mesmo? Ali Cada caverna dessa É uma morte interna Salva aí, minha querida Seu progresso está sendo salvo Ah Esse barulho de monstro Jogo endoidou Já teve pesadelos Salva de novo Que você estava com pouca vida ainda Já descansei o suficiente Então tá bom Bem Peguei o de luz Gruta Uai, mas se ali era uma gruta Onde eu estava Tem alguma outra coisa Que eu possa vir por aqui? Lá em cima Tem uma caverna E uma passagem Eu vou voltar Aqui tem a cama louca Lá em cima Tem algum papel Que eu não lembro Como é que chega ali ainda Aqui eu entrei nessa caverna Certo? Não sei Acabei de entrar de novo É Foi nessa que eu tinha entrado Gente, o que é que é que é Ok, eu quase caí Não foi nessa Nossa, uma caverna fina Ah, tem um papel aqui Hum Aqui, ó O tipo de anotação Ah, é do jornal Não consigo ver nada, né Tá no escuro São as anotações São as anotações Aqui Consigo ler alguma coisa? Lindo, nossa Se eu viro pra luz Consigo ler? Brilho Brilho Acender Luz O da barreira Eu tenho O do silêncio Eu aprendi o do silêncio O da barreira Da luz Ih, acabou a força Tem um bicho Tem um bicho ali Ele não tava ali Quando eu entrei, né Ainda bem que eles são cegos, né? Porque eles já estariam me vendo faz tempo Agora eu vou ter que passar Sem nem ver direito o que eu tô fazendo Vem, meu queridão Não se importa comigo, não Vou até fazer uma barreira aí pra você ficar na sua, tá? Pra quê? Pra que sermos inimigos se você pode ficar aí na sua? Eu preciso de luz aqui que eu não tô vendo nada Pode ser só uma... Ai, não consigo ver nada com esse treco Aqui vai ter um buraco, né? Não, não teve Pronto, consegui sair com vida Consegui sair com vida Então, como eu dizia Aqui tem a notação de luz Barreira E silêncio Eu não peguei a de força Peguei? Eu precisava da de força também Caminho trafegado pela luz Opa Eu tinha entrado aqui Eu quero salvar o que eu acabei de pegar nessa página Que eu não tinha pego antes Mas eu save ela ali Ai, não vai ela deitar de novo Deita aí, moça Ai, descansa Que eu vou entrar naquela caverna do lado de onde eu achei as páginas Se é que não era lá que eu tava antes Eu acho que era lá que eu tinha entrado Aí eu entrei aqui Peguei as páginas Aí eu vou entrar aqui Não há mais motivo para voltar a essa caverna Ah Não tem motivo E essa aqui, há motivo? Não há Mas por que você me deixa entrar? Qual é o sentido? Porque não há mais motivo Tem motivo nenhum para eu voltar aqui Tem? Não há motivo para eu voltar aqui Na real, há? Não, não há, não É, são muitos motivos Cair na água e se lascar Vou sair embora, vai Um há motivo Eu já peguei a página E a outra eu já peguei o poder Agora tem mais uma Ah, a de força na real é pra cá, né? E a de força eu já peguei Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei nesse Tem uma página ali O de força que é aqui Será que não tem anotações por aqui, não? Não há mais motivo para voltar a esta caverna Pois é Lag Ali eu acho que eu já fui também Eu preciso da Do negócio Deixa eu ver aqui no meu diário Não é aqui Vou ter que voltar tudo, né? Preciso do mapa Ah não, a página é toda em branco Já peguei força Passagem Tem uma caverna lá embaixo A gruta eu já fui Na caverna eu já fui Aí tem outra caverna E outra caverna lá em cima Eu acho que eu vou na caverna aqui de baixo Bem, não é por aqui que passa Será que é por aqui? Acho que não E que eu vou morrer, né? Óbvio Não é por aqui que passa Eu tô sofrendo Passagem É por baixo Ah, é por lá Agradecer burro O cheiro Vambora Cansou Pra cá Por aqui que eu desço Vamos limpar esse mapa Eu quero limpar esse mapa hoje Antes de resetar o negócio no Genshin A dele É, alô Tá Temos uma passagem aqui Certo? Na real, o quê? Não tem uma caverna por aqui? Aqui eu não passo Só porque eu não tenho O poder necessário ainda Ah, mas aqui eu passo E aqui embaixo eu também Travei E aqui embaixo eu também passo Meu queridão O que que é aqui? Tudo bugado Ok Ok Ok, né? Vamos descer O que que foi? Tem que pular ou vai? O que é? Ah Ah, pera Era pra eu ficar em cima do negócio? Acho que sim, né? Acho que sim Ou não Ah, não Ah, não, não, não Pera Eu acho que entendi 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 bastante Tô entendendo ainda Tô raciocinando Bastante Eu não vou cansar Eu não vou cansar Será que não é pra eu vir aqui ainda? Ah Porque ficar iluminado Ah, eu já entendi Que aqui cai É Mas não tem como Ela não se pendura Não faz sentido Será que eu uso força ali? Bem Força não é Barreira não me ajuda em nada Ah, não De novo Cacinho Barreira não vai me ajudar em nada Esse negócio de tentar subir Também não tá me ajudando É E assim eu caio Mas se Não lembro como passa Acho que eu preciso do outro poder Que eu não tenho Então eu vou embora Mas se eu for embora Eu vou ter que ver a cutscene de novo Do negócio Falando que vai cair Eu já entendi o jogo Eu já entendi Ai Uhum Tipo, esse jogo é feito por brasileiro Ele é bom Mas ele tem seus bugs E chatices Mas ele é bom Pode não ser Um dos melhores Mas é legal Eu gosto Sempre gostei bastante Desse joguinho Tanto não é à toa Que eu tenho 200 milhões de horas Eu acho que eu só não tenho O que é necessário Pra passar ali ainda Que é a ponte Que eu lembro Que tem o poder de ponte Mas eu não tenho ele ainda Então não é aqui Que eu deveria ver Então aqui Não Não tenho poder Pra passar por aqui Bate Calma 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 Respira Inspira Não deu pra passar por aqui Então eu vou pra de cima Já que lá eu não posso Peraí Onde é que eu tô primeiramente? Tem uma passagem Eu vou subir E tem a ponte destruída Que era ali Pra eu aprender o poder novo Mas eu não sei onde é que é Fala que é na ponte Mas onde? Ela não se pendura em nenhum lugar Não é que ninguém chim Senão ela até ia daqui Mas não é assim Que funciona Eu acho que é na Parte de cima Que eu não explorei Vamos lá Cansou Cansou Calma Meu Deus Vamos Muita partícula Pra mim Pro meu PC De batata Tô ouvindo barulho É o de lá de cima Barulho lindo Um dia eu chego aí Meu querido Se eu lembrar Aqui é uma passagem É uma cavelha E aqui é uma passagem Que eu não consigo passar Que eu não tenho a ponte Agora aqui É uma passagem Que eu consigo Na real Era do caminho Que eu tava vindo Mesmo E aqui eu Aprendo algum poder Eu acho Ah tá Quebrou Vai Entendi Ah é uma passagem Ah é pra eu pular Ah era pra eu pular Ah nossa Não tinha percebido Meu Deus Esse jogo de câmera Me bugando tudo Eu vi um olho verde ali É Tô te vendo bobão Eu tinha visto ele Nossa Eu não tô vendo É nada mais Agora Ele tava aqui Bem Não tá mais Tem coisa pra cá Claro que não Claro que não Mas Aqui eu já saio Eu não entendi Qual o intuito Dessa caverna Uma passagem Apenas Ah eu vou sair Acho que lá No lugar Eu acho Vou sair aqui em cima Que é Por aí Por aí Ah eu saí na ponte Sai na ponte Que era onde eu queria Certo Certo Agora é só Eu Achar o que eu quero Aqui nessa ponte Vai quebrar você Também né A ponte vai rachar Tudo agora Logo logo eu termino De explorar Toda essa parte Ai moça Ai moça Pula Nossa Mas agora Você se la Não se lascou não Bora Cheguei Cheguei Eu achei que eu tinha chego Passou Ah ok Eu só destruí Todo o resto Da ponte Mas passei Morri Mas passo bem A ponte foi embora Mas eu estou aqui Que é o que importa Nani Ah ok Eu estou tendo Uma lembrança Certo Com certeza Que lugar lindo Na ponte Quebrada Que lugar lindo E esse barulho Onde o nome da live Gostou do nome da live Essa música Conhece De onde é Será que conhece Eita Venha Conseguimos bons lugares O show vai começar Claro Eu estou pondo vários nomes Assim Eu amo muito Essa música É muito bom Já fiz cover Quero Só quero provas Lembra de como gostávamos Ai eu esqueci de ler Um show ao vivo Deles no parque Este foi um dia Incrível Eu estava realmente animado Por finalmente Poder te mostrar Todas as bandas Que eu gostava Me lembro Que parecia feliz Ah ela está se lembrando Eu estava Realmente estava E você? Ai eu estava fingindo Tudo Por isso que a gente terminou Gostaria de poder ver Seu rosto de novo Melhor não Melhor não Você me conheceu Muito bem um dia Mas Não sou mais Não sou mais Que um estranho Agora Apenas um eco Eco Por favor Deixe-me vê-lo Só mais uma vez One more time Esta máscara tem um motivo Esquecer é seguir em frente Você precisa se lembrar Para esquecer Mas não é sensato Se lembrar de tudo Posso ajudá-la a recuperar Suas memórias Mas se apegar a elas Irá fazer com que fique preso Aqui para sempre Não queremos ficar presos Aqui É a única maneira De você seguir Com a sua vida Está tudo bugado Por que você está me ajudando? Porque ele é você Agora Você está conversando Sozinha Porque eu O que resta de mim Suas lembranças Te odeia Que horror Não quero ser mais Parte desse lugar Quero você fora daqui Show Ele está expulsando ela Da própria mente dela Quero que consiga se libertar Para que então Eu deixe de existir aqui Neste vale esquecido Para que eu deixe De existir aqui Sinto muito De como as coisas Se aconteceram Eu fiz isso E aconteceram É tarde demais Para isso Essa chega no momento Mais triste do jogo Até mesmo porque Você sabe que Não sou exatamente ele Certo? Suas desculpas Não podem alcançá-lo agora Porque ele já se foi Mesmo assim Sinto muito Se isso é verdade Lembre-se De esquecer Acorde o monstro Para que todos nós Possamos nos libertar Pesado Pesadíssimo Micos que pagamos na internet Eu tenho Também cantei já Essa música No Smully Que jogo diferente É um jogo bem legalzinho Tipo É uma violinista Que está tentando Se lembrar Para esquecer Agora eu posso explicar melhor Agora que eu vi Essa cutscene Mas eu já joguei ele Faz anos atrás Então eu sei mais ou menos Como é o jogo Só que agora eu quis jogar Para a live Só que aí eu estava Procrastinando ele Faz um tempo já E eu resolvi jogar hoje Porque Agora que Genshin Impact Eu cheguei em um nível Que não tem mais nada Que eu fazer Eu estou jogando Esse aqui agora De novo Pesado né Coisas que aprendemos Em X-Ra também X-Ra Nunca Não cheguei a assistir Que triste Você chegou na parte Mais triste Do jogo Meu Deus Viciou tanto assim No Genshin Viciei Nossa Eu viciei tanto No Genshin Que agora Eu cheguei em um ranking Não tem mais quest Não tem nada Eu entro lá Gasto minhas resinas Diárias E saio do jogo É até que bom Porque aí eu entro Faço um pouquinho E jogo outra coisa Porque antes Eu só estava fazendo Live de Genshin Eu gosto de jogo de história Que acaba Esse aqui é incrível Nossa Essa cutscene aqui Fez meu coração Ficar ó Xoxo Mentira Se você gosta de Steven X-Ra parece que veio Da costela de Steven Universe Sério? Mas X-Ra não é aquele Desenho antigo Super antigão Ou eu estou confundindo Com alguma outra coisa Eu adoro Steven Esses dias eu só estou Botando nome de música Na Todas Todas minhas lives Passadas É tudo música Não só de Steven Também Mas tudo Maravilhoso Sério Se eu vai se apaixonar Eu vou ver Eu vou dar uma olhada Eu vou colocar aqui Eu já vou até colocar Na minha lista Aqui no TV Time Não querido Teve reboot Reboot em 2018 Nossa Porque eu lembro do X-Ra Super antigo Eu ficava tipo Nossa as pessoas estão falando de X-Ra Em pleno 2000 Em pleno 2000 E sei lá quanto Feito por uma mulher lésbica Tem no Netflix Acabou esse ano Eu vou deixar aqui Eu não tenho Netflix Mas a gente deixa aqui Para a gente assistir Um dia Será que esse Star of Evil Star versus as forças do mal É legal? Tipo O desenho tem um gráfico bonitinho Mas eu não sei se é legal Mas eu quero ver X-Ra Então se é quase igual a Steven Se tem Se tem representatividade Coisas legais Eu quero X-Ra e as princesas do poder Será que é esse? Eu não sei qual é o reboot Onde assistir o Netflix? É esse aqui mesmo Cinco temporadas Cada IP Vinte e cinco minutos É isso mesmo? Vem aí É, pera Ah, cinco temporadas Tá certo Então eu vou adicionar essa série Eu acho que é essa Reassistir e terminei essa semana Vem aí Tomara que Vem aí Tomara que você goste Me ajudou muito Tenho amigos que gostam Mas nunca assisti esse Ah, tá O Star, né? É cheio de representatividade É esse mesmo Ah, entendi É esse mesmo Então já adicionei Já adicionei Porque aqui o bom do TV Time É que eu posso pôr Tanto série Quanto cartoon Quanto anime Tudo num local só Sabe? Pra eu deixar tipo Listinha Do que que eu vou assistir E o que que eu já assisti É muito bom Steven Universe É incrível Incrível Shigatsu A Kimi no Uso É outra lindeza, né? Pra gente chorar E ficar feliz Ao mesmo tempo Na Shiha Antiga Os personagens Não tinham alma Era só pra vender boneco É, então Parece que era só bonequinho Pra ficar lutando E vender, né? Não tinha personalidade Esse é extremamente Exatamente o oposto Parece super legal Esse app Eu uso Filmou Esse Filmou Aí você pode pôr Tudo série Anime, tudo também? TV Time Você pode Você só não pode pôr Mangá Que é meio triste Porque aí poderia englobar Logo tudo Você colocar todos os mangás Aí eu sou obrigado A usar o Maya Anime List Só pelo mangá Agora Eu não queria ir Pra outra Queria? Na real Não sei Na real Acho que eu queria, sim Tem uma maçã Maçã Você achou uma fruta branca E a pegou Quando precisar Você pode comê-la Para recuperar um pouco de vida Você pode apertar O botão R Para comê-la Eu apertei mais cedo Sem querer Bem, e agora? Eu uso o Maya Anime List Também, né? É ele que você tem que usar Pra salvar os mangás, né? Porque Ei, meu Deus Ah, pera É aqui, né? Eu lembro daqui Calma, moça Calma Ela respira Nossa Ela tem Ela deve ter medo de altura Igual eu, né? Calma Pra cá Acho que não é mesmo Vambora Vamos pra cá Nossa Nossa Mas eu nunca passaria por aqui Na vida real Nunca Nem Não E se fosse obrigado Acho que também Também não Imagina Mas é que lá embaixo É água, né? É tão ruim Ah, eu continuo reto? É Sou obrigado Hum Tá bom Cheguei Mais uma fruta Acho que eu já tô com a fruta cheia, né? Pode sim Mas o site tá morrendo O filmou? Aí é triste Medo, né? Você viu? Só que agora a gente vai ter mais medo ainda É hora de entrar em cavernas E tomar susto O pessoal toma susto, né? Tipo assim Esse jogo não é feito pra Não é de terror Mas tem umas horas Que dá uns Negócios De sustinho Não é jumpscare Mas dá um sustinho Do nada Incrível Até porque é basicamente Uma mente perturbada, né? Tipo, ela tem que superar o Ela tá perturbada Ela tem que superar o Ex dela Provavelmente E por isso que mostrou Aquela cutscene Dele Falando que odeia ela Porque basicamente Ela deve querer Que ele vá embora E não sabe como fazer isso Então a única forma Que ela tem é Ter ódio dele E fazer ele Na memória dela Sentir ódio dela É loucura Bem, mas eu fiz tudo isso Pra que mesmo? Não peguei poder nenhum Porque o poder é aqui, né? Porque o poder é ali dentro Ai, tem uma fruta branca Aqui que era E pior, né? Eu tava tão acostumado Em Genshin Que aí quando eu cheguei Agora hoje Pra jogar esse jogo Eu ficava tentando Pular nas pedras E me grudando Aí eu apertava O mouse Pra correr Só que aí Ela abre o violino Ela é violinista, né? A pérola era violinista? Acho que não Não, ela é assim É verdade Uh, aqui meu poder Nossa, meu poder tá lá Mas eu... Pera, meu poder tá ali Como é que eu vou chegar aqui? Ah, sim É, oi Calma, não cai tudo não Deixa eu pegar o poder Desculpa se tô quietinho É que tô tentando desenhar Enquanto eu assisto Quais dias que quero desenhar Mas a depressão não deixa Enfim, tô acon... Não, não tem problema não Não se preocupa Pode Ficar de boas E eu entendo, né? Essa porcaria às vezes Vem, né? Na nossa mente A gente não consegue fazer nada E eu tava três dias atrás Aí atrasando minhas lives Talvez por motivo de... De isso mesmo Tristezas Descobri como fazer ponte Fiz uma ponte Fiz uma ponte Uma passagem Lindo Cada música é uma coisa Tá desenhando o que de bom? E cadê o cover, hein? Cadê o cover? Eu quero o cover, hein? Não tem como eu ver o cover Já deletou? Já ver bem ali? Foi maior? Os meus tão tudo lá Os meus tão tudo no shirolo Aqui, pra sempre Pior que eu vim por aqui Pra pegar o poder Mais cedo Só que aqui era a saída E não... Era a saída E não o início Então eu fui burro Mas tudo bem Bem, acho que eu peguei Tudo daqui Eu peguei o poder Da ponte Eu peguei o poder Da luz E da força Agora eu tenho que voltar Pra outra ilha Mas tem uma caverna Lá em cima Que foi onde eu fui Pra chegar até a ponte E agora tem uma caverna Lá embaixo Que eu não podia ir Porque faltava Algum poder Agora eu não vou lembrar O que eu fiz O que eu não fiz Eu consigo passar por aqui Acho que eu não passo E vou morrer É Não Nossa Nossa Totalmente calculado Só que não Era nem possível Ter feito o que eu fiz Mas tudo bem Uh, tem um papel Aqui What? Não lembrava daqui Parei de musical Número 3 Objetivo Transporte Funcionando parcialmente Funcionando apenas Para ida Você terá que usar Outra plataforma Para voltar Tá Temos um teleporte Aqui Mas para onde É que isso vai E onde é que eu estou Afinal Tá Eu estou em um local Que eu precisava Da ponte Tem alguma coisa ali Vermelha Eu quero lá ver O que será que Eu não sei Ah, acho que eu já vim Aqui Estou tentando desenhar O Shun de Andrômeda Mas por cima De uma foto Dele mesmo Sabe Fazendo a lineart Por cima Ah, tá Você está meio que Treinando Então, né Tipo Desenhando por cima E você vai Colorir ou não Mas eu não tenho Intenção profissional Nem nada Eu realmente não sei Desenhar direito Estou fazendo para aprender Ah, é assim mesmo, né Você vai copiando por cima Para você ir se acostumando Com os formatos E como você desenha Mais rápido e tal Aí depois Você provavelmente Vai começar a fazer De olho Tipo assim Olhando uma foto Alguma coisa Aí você põe do lado E não em cima Totalmente Você vai pôr do lado E aí Só depois Se você Nossa Ficar treinando Investindo nisso Você vai conseguir Criar o seu próprio traço E fazer os seus estilos E essas coisas É bem complicado, né E eu falo como se fosse O mais expert Mas eu Só sabia desenhar Tumente Copiando a olho E ainda ficava Mais ou menos Só que eu também Nunca tive a intenção Profissional, então Eu só desenhava Por desenhar mesmo Moça Aí Morreu Quase Bem Só sobrou Eu ir pra frente Eu fiz aqueles traços De referência Por cima E agora Eu tô tentando Fazer algo Meio que no meu traço Mas não deixa De ser meio Tracing É, não Mas pelo menos Você tá treinando, né Deixa eu ver Andoremi Não Do Mas Why Ah, do Mi Ré Adeus Mundo cruel Mas pra onde eu tô indo Ah, eu tô indo Pra onde eu não consegui Aí Meu Deus Não me derruba Jogo Esse jogo Às vezes tem uns Bugs Então Medo Não No Não Não Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai É quando eu viro a câmera Que o jogo buga Então eu vou ficar paradinho Tô fazendo ele Porque a pessoa que tô gostando Gosta dele Espero que não fique muito feio Pra eu mostrar Que isso Que fofo Desenhar pra quem gosta Olha, eu nunca tive paciência Será que eu já fiz alguma coisa Pra quem eu gosto Aquilo Assim Ah, eu já cantei Já cantei Mas só cantei E horrível, né Com a minha vozinha Estranha E foi ignorada Olha, que lindo Que lindo Tá, peguei uma parte De alguma coisa Página 2 Do que? Na real Eu acho que eu já sei Mas aí A gente não pode Dar spoiler Ah, eu tenho que vir Por fora E subir Em primeira pessoa Olha isso Como eu subo Olha Olha a minha força Tem mais alguma coisa Por aqui? Acho que não Oh meu Deus Bem, aqui é a minha volta Eu acho Não tem nada mais Por aqui, né Era só pra pegar isso E a gente volta Com Ré Não, acho que é Dó, Ré, Mi De novo Dó, Mi, Ré Mesma nota Só não posso cair Tá, jogo Por favor Jogo Ó, que água Bonita Chegando Chegando Medo de virar a câmera E sair voando Que nem louco Acho que amanhã Eu consigo Terminar Não, calma Calma Chiru Amanhã eu jogo mais Provavelmente Olha Eu consigo ver daqui O treco Bem, eu peguei o negócio Que eu precisava Ali Aqui eu já tinha entrado Ou eu vim daqui Acho que eu vim daqui Não acredito que a pessoa FDB Te ignorou Eu mesmo Xingando Se eu fosse Se fosse Eu nunca Ignoraria Vamos tentar Aqueles Aqueles, né Então tá bom Ignorado Depois de ser iludido Acontece, né Nas melhores famílias Aí depois você vira a Elsa E nunca mais Fala com ninguém Mentira Não é assim também Mas tudo bem Foi quase Daqui eu voltei Quando eu peguei O poder da ponte Então eu já terminei Tudo pra cá Olha só Não preciso voltar Mais pra cá Estou tão feliz E ela cansada Calma moça Calma Ok Mal Eu sou muito besta Não, não tem problema Não Eu também sou assim Também brinco Várias vezes Com essas coisas Já aconteceu muito Comigo também É, pois é Uma bósnia Oi Tudo bem Eu vou arrastar Agora eu quero levar Isso aqui Pra mim É minha amiguinha Agora Essa tábua Ih, parou Não quer ser mais Meu amigo Então dane-se Agora eu tenho como fazer Pontes Agora eu posso pegar O papel que tá aqui Porque agora eu sou Polybridge Não é assim O jogo lá De fazer ponte Sou eu agora O eterno pôr do sol O tempo não parece Passar aqui A noite nunca chega O sol não se move Do céu Ué, mas no dia 2 Tá escrito Ah não Não se move aqui Preciso descobrir Quem criou este lugar De quem este lugar Foi tirado As respostas Que eu conseguir Com isso Podem ser a única maneira De eu escapar De volta à realidade Eu vou salvar Aqui Nossa Dava muito bug Brincadeira Aqui Como assim Muito fofa A estética Desse jogo É muito bonitinho Né Tipo Você já É um músico É uma musicista Violinista E aí Você faz Cada coisa Cada música É um poderzinho Que no fim São poderes Que te ajudam A superar Uma Nossa É muito louco É muito louco E esse jogo E esse jogo Lançou de uma brincadeira Porque eu já conheci O Dev Conversei com ele Aí ele planejava Fazer um jogo 2 Nossa Ia ser incrível Só que aí Acho que não deu Tão certo Assim Não quiseram continuar Mas seria incrível O jogo 2 Eles tem Umas ideias Muito boas Ele me mandou Exclusivamente Uns vídeos Assim Do jogo Que seria o 2 Uns rascunhos Incrível Incrível Eu adoro esse jogo Só que meu PC é fraquinho Então eu sofro E o jogo é um pouco Mal otimizado Então é pior ainda Mas é bonitinho Eu adoro Eu recomendo Pog Ah tem um negócio Lá em cima Eu não sei Como é que eu pego Aquilo Ah eu sei sim Ai o lag O lag O lag O lag O lag O lag Eu sei sim Eu sei sim Eu sei sim Antes eu não tinha O poder que eu tenho agora Calma moça Calma Essa moça aí Tá igual eu né Corre 2 segundos Já cansa Ai meu Deus Se ela faz assim Ela já tá cansada Eu não podia fazer isso antes Agora eu posso Fazer uma pontezinha Quase eu morro Uh tem coisa aqui Uh tem coisa aqui também Achei que era só lá em cima Mas tem coisa aqui O que que será aqui Se ficar em silêncio Se ficar em silêncio por um tempo As vezes é possível ouvir um barulho parecido com um trovão Como se estivesse escutando explosões distantes Será que em pontos longuíquos O vale ainda pode estar em movimento Colapsando lentamente Que trovões Moça Eu não tô ouvindo nada Tá lá deve ser minha volta né Então de vez eu ir pra lá Eu vou subir Porque tem um papel lá em cima Que eu tenho certeza Ai moça Muito lagado Socorro E aqui Eu faço alguma coisa Tem coisa pra cá Na real Eu lembro desse lugar Eu tava aqui agora há pouco Eu passei por aqui agora há pouco Peguei uma maçã ali E voltei de vez que continuar Parabéns Ai barulho Barulho O que que aconteceu O que é fadu O que é O que que aconteceu O que Até agora No jogo Olha eu peguei o poder da ponte E teve uma cutscene Muito bonitinha E triste ao mesmo tempo Nossa e o lag O lag que aconteceu Pra sempre Assim meu PC de batata Não consegue O lag O lag Bonitinho É esse barulho Que parece um trovão Eu já explorei Quase toda essa parte Eu tava com preguiça Dessa parte E eu explorei já Quase tudo Isso antes do Genshin Coisar Voltei só agora Eu acabei dormindo Eita A última vez que eu vi Você tava no Genshin Nossa Eu saí do Genshin Porque eu já Gastei minhas coisas Agora eu tô em outro joguinho Éramos uma banda De punk rock Antes de tudo Eu nunca entendi Por que Me chamaram Pra banda Ok Não tínhamos Pretensão nenhuma Mas Um violino Na época Me explicaram Que estavam tentando Acrescentar elementos De ska Mas talvez Eles só Me achassem legal Não É claro que eu não era legal Acho que o que eles gostavam Era do lance Do improviso Nessa banda Se chama Nossa banda Se chamava The Absurd March of the Overpowered Colonialist A marcha absurda Do super poderoso Colo Ai eu esqueci Colonistas Não acho que é assim E nossa única maneira De tocar Era improvisando É claro que nunca Fomos a lugar nenhum Fora a vizinhança E a escola Entrei na banda Para ser um Choque Mas acho que ganhei Mais Mas acho que ganhei Meu valor Aos poucos Lá dentro Acho que no fim Eles me viam Como um deles também Viam um violino Como algo Tão distorcido E rouco E rápido E fora de ritmo Como eles Poderiam ser E essa era a graça Pra mim Essa é a história dela A graça dela Na banda Achamos mais um fragmento Da memória Agora Da onde eu vim Eu vim de lá Mas eu posso Descer por aqui Também Não entendi E pra que Eu desceria Por aqui Hein Hein Se eu posso Descer por lá Não, não, não Não, cuidado Daqui a pouco Eu vou voltar Pro Genshin Porque eu vou fazer As diárias Ah Eu desço por aqui É a mesma coisa Mas tem outro lugar Aqui Olha a postura Oi Lupin Bom dia Tô posturado E o chat Também tem que ficar Hora do lado Tudo junto E misturado Vou fazer uma ponte Aqui Nesse Tá Pra que eu fiz Essa ponte Pra chegar Até Aonde Exatamente Até a caverna Essa caverna eu já não tinha explorado Ou foi aqui que eu não consegui Entrar e fazer nada Porque eu não tinha ponte Não há motivo Então aqui eu já entrei Já entrei, já peguei o que tinha pra pegar E é isso Só que eu tô sentindo saudade De alguns jornais Eu aprendi muito poder E não tenho jornais Sobre esses poderes Tem uma caverna Mas eu não vi caverna nenhuma Eu vi uma caverna lá em cima Mas a da passagem Eu não vi Bem, eu acho que eu já acabei Essa parte Então talvez eu vá embora Vá pra outra parte Que eu também não consegui explorar tudo Vamos salvar Já estamos aqui mesmo Descansa Descansa Minha querida Amiga Esqueci o seu nome Não tem nome É uma moça Apenas Tá, eu acho que eu já explorei tudo aqui Não tem mais o que eu explorar Ou tem Barra jogo Jogo Tem que eu explorar Eu acho que não Né meu querido Eu fui até ali Com teleporte E aqui Não é nada Então eu vou pra outra parte Lá no começo Ainda tá cedo Genshin não atualizou Ah, eu esqueci Né, tipo Genshin Será que ele vai atualizar O banner também? Hoje Tipo Quando eu resetar Porque aí já vai ser Dia 20 Entre aspas Eu acho que não Né, sei lá Mas daqui a pouco Eu faço os negócios E essa caverna Aqui Tem alguma coisa Aqui Não Vou tentar algo Muito arriscado Acho que não é Não façam isso em casa Não é assim Não é assim que a vida Funciona Bem Então vamos embora Já tentei Já fiz tudo O que eu podia Já peguei O que eu podia Aqui Já fui Naquela caverna Só me resta Só me resta Seguir Agora Aqui eu não lembro E não faço Ideia de nada Aqui Acho que eu já vi Peguei Peguei a folha Que estava aqui Ah, não é mais motivo Ótimo Gosto assim Que me fala Que não tem motivo Mais pra entrar Que você já explorou Você já explorou Acho que aqui Eu não conseguia Fazer o negócio Nossa O lag Das partículas Aqui Eu acho que Eu não conseguia Explorar Porque eu ainda Não tinha ponte Tô super lerdo Nem acordei direito Ainda Mas você dormiu Uma pouquinho Ah, aqui Como é que eu chego Ali Aprendi Esse aqui é o que? Ah, o da ponte Faz sentido É o da ponte Passagem Conexão E ponte Luz É silêncio Barreira Luz Ponte Falta um Conexão Conexão Vou fazer um café Pra mim Ai meu Deus Mas você vai ficar acordado Desde as 5 Você dormiu muito pouco Ou você vai ficar acordado Pra você fazer as dailies Porque Nossa Vai ficar virando Que nem doido Também O barulho é esse Toda hora que eu vim pra cá Hein Hein Jô Você quer me dar susto Porque eu sei Agora eu preciso lembrar Todos os lugares Que eu não consegui passar Porque eu não tinha poder Pra passar Tem que voltar Todas as páginas Que legal O nariz é bonitinho Ela virando as páginas Tá Eu preciso disso aqui Página 2 de 2 Tá Carro Caverna que leva de volta Ao lugar onde acordei Pedras pintadas Eu não passei lá Passei Depois eu vou voltar Cansou Bem pra lá Acho que eu já fui Pra cá também Já fiz Na real Eu já vim aqui Certo Não há mais motivo Então tá Eu só quero rever Porque faz Desde agosto Que eu não jogo isso aqui Dois meses Acho que eu lembro O que eu fiz E deixei de fazer Por que ela pode voltar aqui Se eu já fiz tudo aqui Quero gastar as resinas Fazer as diárias E pegar o Rhino Antes de dormir Ah Entendi Você tem a meta Antes de dormir Eu acho super válido Bem Aqui eu já peguei O negócio Que eu lembro Que você vem aqui E você morre 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 Gente Se beber Não dirijo Vou embora Bevei 200 pedradas Eu virei o Obito De Naruto Agora Mas passo bem Porque era apenas Um teste E eu passei Virei o Obito Não é possível E essa caverna E essa caverna Aqui Uh Ah Aqui eu também Já vim Eu acho que Eu não vou precisar Ir de novo Porque aqui É a floresta Super tenebrosa Que eu já fiz E não preciso mais Não há motivo Para voltar A esta caverna Claro que não Para que passar Por perigos E dores de cabeça Quando a gente já pegou Tudo que precisava Lá Inclusive é verdade Eu tenho a playlist De Distortions Aí né Que foram Dois episódios Que eu joguei Esse é o terceiro Eba Bem Já fui Para lá Já fui Para todo canto Falta Explorar Aqui E ali Na real Não falta Só isso não Eu deveria Subir o negócio Oh meu Deus Não Eu estou perdido É Eu deveria É Mas eu vou voltar Daqui a pouco Agora eu já estou aqui Dormi um pouquinho Você se sente descansado Um pouco de energia Foi recuperado Então tá bom Vou recuperar duas vezes Para garantir Que às vezes Esse jogo bugava E eu sofria Eu sofria Quando eu jogava isso Mas acho que eles já Recuperaram Já Arrumaram Vários bugs Mas eu ainda Continuo salvando Duas vezes Apesar que salvar Duas vezes Acho que é mais arriscado Do que só uma Para falar a verdade Porque se o jogo Crashar Eu perco Se Aqui eu já tinha visto Se esse lugar É uma ilusão Feita das impressões De alguém Significa que estou Preso dentro De um aspecto Da mente De uma pessoa Culpa Nostalgia Loucura Enquanto essa pessoa Continuar sentindo isso Esse lugar Continuará a existir E eu continuarei Preso aqui Clarice Lispector 2020 Tá E aqui eu já vi Tudo Eu lembro Eu acho E ela pode Entrar ainda Por algum motivo Mas eu lembro Que eu já Vim aqui E já fiz Tudo que eu podia Certo Acho que sim Vou anotar Esse estreco Aí foi isso Ó Saí rapidão Que? Eu estou dormindo ainda? O Shiro não está no Genshin Oi Gabix Você está dormindo ainda Você está sonhando Com um jogo Muito louco Eu não estou no Genshin Porque eu não tenho resina E não tenho mais nada Para fazer Então eu estou esperando A daily Enquanto isso Eu jogo o joguinho Que eu fiquei procrastinando Há 10 anos Entendeu? Eu estava dormindo O Foller acabou dormindo Enquanto eu O Foller e você Chegaram Do nada Tipo O Foller estava Vendo jogar Genshin Aí ele chegou Do nada O que aconteceu? Você não está no Genshin Ele dormiu E aí quando eu voltou Eu já estava em outro jogo Agora você realmente chegou E eu já estava jogando ele Daqui a pouco eu entro No Genshin Eu só preciso Perder mais um tempinho Tipo Que aí eu vou Jogando esse aqui É bom Joguinho de história Faz tempo Agora eu vou ter que começar A fazer assim Todo dia de live Todas as minhas lives Vai ter um Genshin De início E depois só história Porque não tem mais O que eu fazer Não tem mais Não tem mais Ah e aqui é um perigo Né Nossa Esse jogo aqui É mó legalzão É de uma Violinista Ah eu vou ler Eu já li isso aqui Na outra live Mas tudo bem Me lembro daquele dia Andando na chuva Os pés encharcados Estava tentando Não pensar nele O frio ajudava Minhas mãos estavam enterradas Bem fundo em meus bolsos Numa esquina Debaixo de um toldo Um homem tocava violão Por dinheiro O violão só me fez pensar Ainda mais nele Me arrependi Não Me repreendi Por jogar uma moeda Dentro do chapéu do homem Ele nem viu Nem agradeceu Pensamentos indesejados Em troca de uma moeda Triste A cutscene foi mais triste Do que Do que A leitura É uma violinista Que tem poderes Porque esse aqui É um mundo Na mente dela E ela tá tentando Esquecer O ex Pra tentar lembrar Quer dizer Ela tá tentando lembrar Pra poder esquecer Um negócio assim Tá Aqui eu vou fazer ponte Também Só de uma nota Eu vou entrar lá Pra colocar meu dilo Que Level 70 Mas já Também vou Depois vou fazer O trabalho do ensino médio Mesmo Vou aproveitar Antes É Gasta todas Resina Faz os negócios O banner da Klee Talvez lance agora Será Porque falou Que vai lançar hoje Só que hoje Já é Agora Dia 20 Será Se for Vai ser bom Se não for Triste Né Tá Eu passo pra cá Eu posso subir Lá em cima Acho que não é o intuito Ai Tem uma maçã aqui Quero Acho que não é o intuito Do jogo Eu subir Né Diferente de Genshin Esse aqui não é Pra explorar tudo Embora Eu quase consiga Ah Escala aí Mentira Ela não consegue Ela não é Ela não é uma aventureira Totalmente Ela só está querendo Lembrar o Ex Pra esquecer Vamos lá Né Força Errei tudo Tá Eu passo Achei Ai Achei A página Que eu precisava Algum tipo de anotação Aqui Copiarei Para meu diário Copia Esse aqui Eu estava procrastinando Eu já joguei ele Há anos atrás Eu já sei como funciona Um pouco o jogo Ah Era só isso Que tinha aqui Dentro Né Acabou Ponte O treco rola É Acho que era isso Que eu precisava Aqui Ah não Mas eu ainda Não lembro Hum Quase Eu caí Boa Boa Já peguei Essa folha Aqui Ali Eu acho Que eu já fui Fui sim Ok Tá Aqui Não tem mais nada Para eu explorar Então eu vou salvar Antes que o jogo bugue Eu espero que ele não esteja Mais assim Mas eu tenho memórias tristes Quando eu joguei Da primeira vez Que eu bugava tudo Então eu vou salvar De novo Violinista Péssima Hein O som Horrível Meus ouvidos Não estão gostando Disso não Nem mesmo O som Desse mar bugado Que horror Gabix Você não gostou? Eu gosto Tipo É legal Só é meio Abafado Mas de boa Violinista Péssima Eu ouvi o Gabix Muito bravo Nisso Eu já ouvi violino Mas esse é uma merda Que horror Bando mod Mentira Não tem violino Óbvio Mas esse aqui é um jogo Assim Um jogo Super velho Eu gosto Eu gosto Eu esqueci Alguma coisa Aqui atrás Ah é Aqui Nossa Era aqui Que eu não conseguia Passar antes Porque eu não tinha Os poderes Pô meu Deus Agora eu tenho Ai eu errei tudo Ai eu sou burro Tá Não olha Porque meu PC Explode Quando eu guardo as coisas Corre 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 Tá Era aqui Que eu não tinha Vindo ainda Eu gosto Eu gosto Nossa Eu esqueci Desse lugar Esse lugar Tem tanta coisa Mal otimizado É não Mal otimizado Ele é mesmo Ele é antigo Já Meio Muito lagadinho Mas assim Pra mim É um jogo Que vale a pena Pra mim É um jogo De música Eu adoro música Começa aí Já podia terminar aí É muito bonitinho Mesmo Mal otimizado E o violino Eu até gosto Tipo Mas Pode ser Porque eu nem ouço Direito o violino Então eu não percebo Esses detalhes Mas pra mim É bom Tá ok Mas mal otimizado É mesmo É um jogo Super antigo Ai moça Calma Não cansa Aqui não tem caverna Não pra eu explorar Não Ainda bem Tá Eu sei Que eu só tô Olhando os cantos É porque eu quero ver Se não tem nada Pelos cantos Porque o meio Eu tenho certeza Tem um monte de quadradão Ali Que eu vou ter que fazer Alguma coisa E aqui O que que é Não é nada Deixa eu testar Um negócio de força Nada Bem Basicamente Temos coisas Aqui Tem uma página Aqui As notas musicais Que encontrei Durante minhas viagens Pelo Vale Não vieram Sozinhas Há também Esses diagramas Explicando como Exatamente As músicas Funcionam Assim que pude Traduzi-los Vi como Só podem ser Uma piada Ou coisa de louco Eles dizem Como cada música Pode realmente Fazer alguma coisa Alterar a realidade Como mágica Estas músicas E seus diagramas Estão por todo o vale Como traços Remanescentes De uma civilização Desaparecida Até mesmo Com sua própria língua Traduzi todos os diagramas Que encontrei Na esperança De descobrir Alguma informação Sobre aqueles Que escreveram Não havia nada Isso teria sido Uma boa recompensa Pelo esforço Que fiz Para aprender Sua língua Porque agora Eu posso entender O que cada música Supostamente faz Mas ainda não tenho Meio para trocá-las Nossa Buguei tudo Tem algo dentro De um caixote De pedra Não Com certeza Ah Esse aqui Mas pra que Esse aqui É aberto Assim Não entendi Era onde Dormir Ou Aí eu sempre Erro Ah Eu não posso Olhar Porque laga Toda Destrói Calma Nossa Eu quase Apanhei Ainda por cima As pedras Quase caíram em mim E esses aqui É que eu não Lembro o que eu fiz Aqui Foi embora E o livro Ficou Eita Calma Jogo Não me agride Hum Ué Barreira São os símbolos E tem um que está ativo aqui Ah, são os símbolos Bem, são os símbolos da música Mas não muda nada Ah, eu já sei o que é aqui Mais ou menos Nossa, eu vou explodir meu PC assim Não tem nada embaixo Calma Não, aqui ele só está mostrando Todos os poderes que eu vou precisar Para entrar nessa colmeia E não que eu tenha que realmente Fazer alguma coisa Só ali eu acho que eu tenha Hum O treco ficou lá em cima Ficou, né Então tá bom Aqui deve ter alguma coisa E tem, né Tem uma folha aqui Eu sempre erro Eu sempre erro Ah, ela vai morrer, né Quer ver que ela vai levar 200 pedrada na cabeça Sai daí, moça Sai daí, moça Para de anotar Você vai morrer Passou bem Tipo de anotação Deixa eu ver o que ela anotou Força Força Uma esfera de energia Que pode levitar objetos e criaturas Criaturas Era a última coisa que faltava para mim Força Força Ponte Luz Barreira E silêncio Não tem mais nada, né Silêncio Barreira Ponte Luz Força Força Luz Ponte Barreira Silêncio E acho que já vai da hora do Genshin, né Eu vou sair daqui Bem, eu já peguei o que eu precisava aqui Aí eu salvo E amanhã eu continuo E provavelmente amanhã eu consigo finalizar, sim Hum, na real não Ai meu Deus Eu lembro de muita coisa desse jogo ainda Eu posso ter jogado ele anos atrás Mas eu ainda lembro E não vai Será que duas horas eu consigo fazer tudo isso que eu vou ter que fazer E essa caverna aqui Ah, é a saída do É a única caverna, inclusive E aí eu vou para o Genshin porque, né Já vai dar o horário Fazer as daily Fazer os trecos Gastar resina E ir embora Eu fui lá em cima Parece que tem alguma coisa Acho que é só porque está ruim, né No meu gráfico Bem, eu vou salvar aqui E vou embora E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.